Como eu tava falando, galera, no vídeo parte 2, o menino é assim, todo lugar que ele passa pra poder fazer show, porque ele faz stand-up em vários lugares. Ele passa em Minas Gerais, o povo taca ponte-queijo nele. Ele passa lá no Sergipe, o povo taca outra coisa nele. Passa lá na Bahia, o povo taca carajé nele. E assim vai, o tempo vai passando e ele vai engorda. Então ganha um inscrito, ganha um presente, engorda. Ganha um chocolate, engorda. Ganha um alívio do Afan, engorda. Sua mãe, engorda. Não, quem engorda é sua mãe, né? Então assim, o que que acontece? Se ele come, então ele engorda. Tipo assim, se você não parar de comer, você vai engordar. Você fica aí pedindo pra Deus. Ô, Santo Benedito, me ajuda que eu emagreço. Ô, São José, me ajuda que eu emagreço. Deixa a boca não pra você ver, você não para de engordar. Olha só, uma receita infalível pra você parar de engordar. Coma menos. Se você precisa comer pouco, fazer miséria, aí eu vou comer em três horas. Eu vou comer só um pouquinho, só uma facinha. Não, você não precisa fazer essas palhaçadas, essas bobagens, não. Come pouco.